Chegou a vez do melão O risco é um melão fechado aqui, mas eu vou fazer a fatia aberta Porque do jeito que eu for fazer aqui, vai ser aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá Nós vamos usar na casca do melão, amarelo limão Aí no melão inteiro eu vou usar Se der eu pinto um pedaço do melão Então nós vamos lá Amarelo limão E vamos colocar um pouco de amarelo ouro Amarelo ouro eu faço contorninho Aqui é a casca Então o melão fechado vai ser inteirinho amarelo limão Sujo com amarelo ouro Agora aqui é a polpa do melão Então nós vamos usar marfim, tá? Venho entrando com marfim A semente do melão eu vou fazer E quem for pintar abóbora aberta é a mesma coisa Não tem diferença nenhuma Então pintando do melão já fica pra abóbora Que são as mesmas pinceladas Então aqui, ó, a polpa Do melão Com marfim Bem passadinho Sem deixar faltar tinta E aqui na polpa Eu vou usar Subir com um pouco de Pra não ficar faltando tinta De De marfim mesmo E depois nós vamos só fazer a separação Com outra cor Então tá Amarelo limão Vou reforçar aqui Amarelo ouro E o marfim Vou dar uma limpadinha No pincel Tá Agora eu vou pegar um pouquinho Do siena natural São cores Que eu não pedi Não pus na relaçãozinha aí Mas às vezes a gente tem que Conforme vocês forem aprendendo Aí vocês vão comprando as outras cores de tinta Que precisa Para fazer as outras frutas Ó E sujo Eu já tinha passado Um pouco de Marfim por baixo E dei uma sujada Com Siena natural Sempre gosto Que fica bem Pintadinho Nas divisões Então eu venho aqui Rebolando o pincel Não faz mal Que ele saia um pouquinho Pronto Dá uma limpadinha Aqui no pincel Tá Ó Então vamos lá Casca do Melão Eu vou entrar com um pouquinho De caramelo Vou dar uma sujadinha Aqui dos lados Pronto Agora a gente vai pegar Um pincel Mais fino Para fazer Deixa eu já aproveitar Também já fazer Aqui ó Aqui na casca Fazer esse contorninho Aqui Antes de trocar o pincel Ó Porque aí Eu já defino A casca do Do melão Aqui dessa polpa Tá Eu tava usando até agora Pincel número 8 Agora eu vou usar Acho que o número 2 Porque a semente Ela é A largura Do pincel Então Vamos ver Como que a gente vai fazer A semente Nós vamos pegar Caramelo Vamos colocar A tinta no pincel Tá E nós vamos fazer Esse Esse movimento Aqui assim ó Esse movimento Aqui também É de flor São vírgulas Mas são Virgulinhas assim ó O Não retinha Com movimento Então a gente vai colocando E vai dando movimento De um lado Do outro Do outro Não falo pra vocês A gente vai pintando As frutas E vai treinando Todas as pinceladas Pra Para as próximas pinturas O Muito do que a gente Aprende com as frutas A gente vai pintar Aproveitar nas flores Então essa daqui É uma Delas Ó Vou fazendo A semente Eu ponho O pincel Uso a largura Dele E venho fazendo Dou uma lavadinha E agora Vou pegar o Marfim E vou fazer A mesma coisa Do lado Vou colocando Uma virgulinha aqui Outra aqui Outra aqui A mesma coisa Repito Nós vamos fazer Com a moranga E nós vamos preenchendo Aqui ó A minha tinta aqui Já tá A tampinha já tá Quase que acabando Aqui E vou enchendo De semente Porque o melão Tem bastante semente Tá Ó Venho com um titiquinho Aqui de sépia E vou dando Essa Voltinha Aqui ó Pra fazer Um tipo De uma De uma sombra Bem pouquinho Dou uma sujadinha Vem com a mão Bem levinha Vejo se não tá Faltando Tinta Em nenhum Outro lugar Aqui eu tô Enxergando Que tá Faltando Tinta Ó Um pouquinho De tinta Aqui Com o próprio Marfim Reforço Essa separação Aqui da casca E da polpa E aqui ó Posso colocar Um titiquinho Só De sépia Pra fazer Essa Essa separação Posso também Fazer Aproveitar E fazer Com sépia Dar uma Onde tiver Algum lugarzinho Vago E mais Sementinha Pronto Aqui tá A fatia do melão Então O melão Fechado Vai ser a mesma coisa Amarelo Limão Inteirinho Em volta Nós vamos sujar Com amarelo Ouro Vamos fazer Esse umbiguinho Dele aqui Com siena Natural Vamos dar Uma Esfumaçadinha Aqui E Perto aqui Assim ó Dessa folha Dessa Dessa fatia A gente pega Suja com o sépia Pra poder destacar A fatia Tá Pra não ficar Tudo da mesma cor Tá Qualquer dúvida É só escrever Tchau